Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline do canal Estrela Dourada Terapias. E o assunto de hoje é um assunto bem chatinho, que fala sobre preconceito. Você já sofreu preconceito por ser umbandista na sua vida? Bom, hoje eu vou dar o meu relato, porque eu já ouvi muitas casas, muitas pessoas falando Ah, eu já sofri preconceito, as pessoas me julgam por eu ser umbandista, as pessoas isso, as pessoas aquilo. E o julgamento vem principalmente da onde? Da família. Infelizmente, é da sua própria família. Dificilmente você vai ter uma família que não te julgue por você ser umbandista, fazer parte do candomblé, ser budista, enfim, sempre vai ter alguém para te julgar. Isso é uma coisa normal, principalmente o bandista e o candomblessista lidar com isso diariamente. Mas o relato que eu tenho para contar hoje sobre o que aconteceu comigo, foi uma história que eu poderia até jogar, fazer um processo contra essa pessoa, porque realmente foi bem complicada. Eu moro de aluguel, né? Eu já morei de aluguel em diversas casas e a primeira coisa, eu nunca posso falar que eu sou umbandista, porque se você fala, ninguém aluga a casa para você. Já acha que você vai fazer um terreiro de umbanda, já acha que você vai fazer trabalho para acabar com a vida da pessoa. É só nisso que eles pensam. Então, eu normalmente não falo que eu sou umbandista. Eu sou uma pessoa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho minha família e eu preciso de uma casa. Então, eu aluguei uma casa onde tinha outras pessoas no quintal e, por infelicidade minha, uma dessas pessoas era evangélica. Eu não sabia, ela também não sabia que eu era umbandista. Também tinha uma família, né? Enfim, e eu sempre escuto meus pontos de umbanda na minha casa. Minha casa é meu lar, eu faço aquilo que eu gosto. Eu gosto de escutar ponto, eu gosto de rezar, eu gosto de falar com os orixás, tipo, a louca, realmente. É tipo isso que eu sou mesmo. Às vezes eu estou falando sozinha, mas eu não estou falando sozinha, porque eu tenho certeza que algum guia meu está ouvindo, algum orixá, algum guia de luz, algum espírito está ali justamente para ouvir aquilo. E aí, em alguns momentos, escutando o ponto, essa vizinha minha se incomodou e reclamou com o dono. Falou que eu estava escutando, enfim, ela era evangélica e ela não gostou da situação, não me quis mais dentro da casa. E de tanto ela reclamar, o dono me pediu a casa e eu tive que sair. Disse ele que era para reformar, o que eu sei que é mentira, porque a casa havia sido reformada antes de eu entrar. E, enfim, no final, você sabe que é porque você é um bandista, você sabe que é porque você está sofrendo preconceito. Eu não abri um processo contra essa pessoa, porque para mim não ia valer a pena esse desgaste enorme. E eu sei que isso acontece com muitas outras pessoas, não somente na mesma forma que aconteceu comigo, mas de outras formas, de outras maneiras. Mas antes disso, eu também já tive preconceito, já perdi amigos por ser um bandista. Já tive dificuldades em lidar com a minha família por ser um bandista. Já perdi muitas oportunidades de emprego, até por ser espírita. Porque, normalmente, quando você vai preencher um cadastro para conseguir uma vaga, você não fala que você é um bandista. Porque você não sabe a religião do outro. Se você falar, meu Deus do céu, sai correndo porque ela vai acabar com a sua vida. É o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas. Infelizmente, por puro preconceito. Mas, infelizmente, isso acontece diariamente. É muito triste, é muito cansativo. E, assim, sendo totalmente sincera, ao meu modo de ver, meu humilde modo de ver, me perdoem se eu estiver errada, tá? Mas, assim, o bandista, o candomblicista, são os únicos que abrem a casa para quem quiser ajuda. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser budista. Para a gente, isso não faz a mínima diferença. Se você está lá, você precisa de orientação, precisa de auxílio, está aberto para receber esse auxílio, essa ajuda, você sempre será bem-vindo. E não só uma vez, duas, três, o momento que você quiser. E, infelizmente, somos nós que abrimos a nossa casa, abrimos o nosso coração para receber o nosso irmão. Porque não importa para mim quem ele é, ou o que ele fez no passado dele, ou qual foi o erro dele, eu não estou aqui para julgar. Não importa isso. E é exatamente isso que me magoa. Porque nós abrimos nossa casa e o nosso coração e nós somos julgados por isso. Então, vamos ter mais consciência daquilo que viemos aprender na nossa vida. Daquilo que precisamos aprender para evoluir. E acreditar sempre que Deus é a nossa luz, que Deus é aquele que não deixa nada, que não passa nada na visão dele, se não for verdade. Bom, de qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no nosso canal. Peço que se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dá o seu joinha para ajudar a gente. E compartilhe com os seus amigos, para que eles sintam a tristeza que a gente dói ao ser julgado. Porque nós não somos bichos nem animais. Tá bom? Muito obrigada, gratidão. Que Deus ilumine a todos nós. Que a Olô do Mar e abençoe a nossa vida imensamente. Gracias. O que é isso?